E aí, começando mais um vídeo aqui no canal. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, né? Que... Ai, meu Deus, eu tô até com vergonha. Gente, sim, eu vou tentar beijar o meu crush. Pra quem não sabe, eu tô com um crush novo, né? Depois do que aconteceu com o Taspio, que ele acabou escolhendo a Elisa e tal. Eu resolvi seguir minha vida, né? Com a ajuda da Pathy e do Dedé. Ainda bem que a gente tem amigos de verdade nessas horas. E acabou que eu conheci uma pessoa. Provavelmente vocês já viram aqui no canal, né? Porque eu e a Vitória, a gente mostrou essas pessoas. Porque, na verdade, ele tem uma pessoa igualzinha a ele. E aí, gente... Ai, meu Deus. É, eu vou... Ai, eu tô muito nervosa com esse vídeo. Porque meio que a gente já se beijou. Celinho não se considera como beijo, né? Mas a gente meio que já se beijou. Mas foi por conta de um jogo. Então eu não conto muito. Antes de começar o vídeo, que tá muito bom, eu vim apresentar pra vocês a Unique. Que é um site com vários jogos. E o meu preferido é o Look Jet. E a principal tarefa desse jogo é coletar dinheiro antes que o piloto voe para longe. E hoje a gente vai ensinar a vocês como vocês podem ganhar 300 reais por dia. Então bora lá. Agora eu vou mostrar pra vocês como ganhar 300 reais investindo somente 100 reais em poucos minutos. A estratégia é simples. Você vai observar se o piloto atingiu na primeira rodada 1.1 ou 1.2. A partir desse momento que ele atingiu, você pode apostar na próxima rodada 100%. Agora eu vim aqui e vou investir 100 reais, tá? Vou colocar 50 em uma aposta e 50 em outra. E vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, eu tô nervosa. É muito fácil, a gente só tem que esperar o foguetinho subir. Vamos lá. Tá subindo. Vou esperar ganhar 100 reais aqui já agora. Já vou retirar. Pera aí. Vamos lá. 100 reais. Já ganhamos 100 reais. Eu vou deixar pra subir. 150. Meu Deus. Tá subindo. Espera, calma, calma. Ai, meu Deus. Eu vou tirar. Eu vou tirar. 200 reais. 200 reais. Ganhamos 300 reais, gente. Investi 100 reais e ganhei 300 reais. Vocês viram como que é fácil? Agora a gente vai fazer a retirada e esperar a transferência. Gente, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? E não esquece de usar o nosso código que vocês podem ganhar até 500% de bônus nos primeiros depósitos. Então, bora lá pro vídeo. Mas, né, foi ele que quis e aí tá tudo certo. Mas aí o que que eu decidi? A gente anda conversando muito, se conhecendo mais. Só que eu quero dar um passinho a mais, né, sabe? Pular o degrazinho. E eu resolvi realmente tentar beijar ele, né? Pra, claro, ver a reação dele, o que que ele vai fazer. Se realmente ele me quer, que aí a gente tem que ter a certeza, né? Também não adianta a gente ficar na dúvida. Aí eu decidi hoje que eu vou tentar dar um beijo nele. Espero que ele não fique bravo comigo e que ele retribua, por favor. Senão eu acho que eu vou meio que pagar mico, né? Mas tudo bem. E eu não sei se essa ideia é muito boa. Falando nisso, vou chamar a Vitória pra ver o que que ela acha. Vitória! 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 Vem cá, rapidão. Só vem aqui. Escada rápida, hein? Agora tem que fechar a porta. Fechar a porta? Uhum. Vai, senta que lá vem embora. Vai, senta. Você fez? Eu não fiz nada. Ainda. Senta, Vitória. Então, eu... Parece que você tá me deixando nervosa. Eu decidi fazer uma coisa bem legal. Hum. Que não é que todo jovem faz. Hum. Que a gente gosta muito. É comer? Não, beijar na boca. Como é se beijar na boca? Você vai beijar? Então... Quem? Quem que você vai... O Táspio? Não. Quem que você vai beijar na boca? O José. Hum... É... Então, você sabe, né, que a gente só se beijou uma vez. No caso, foi... Foi um selinho, Vivian. Foi beijo. É, foi mais ou menos. Mais ou menos. Quase. Entendeu? E porque ele queria. É, né? Vamos relembrar isso. Aí, eu pensei de a gente pular mais um degrauzinho. No caso, eu vou dar em cima dele. E tentar beijar ele e dar um beijão na boca. Você vai dar um beijão do José? É, ué. O que tu acha? Será que vai gostar? Vai que ele gosta de mim. Eu acho que vai porque, tipo assim, ele te deu um selinho, então, quer dizer que eu acho que ele tá afim de você, né? Exatamente. É, uma boa. Ele tá aí, né? Aí, foi. Ah, agora faz sentido. Eu sou inteligente, né, gente? Você é muito safadinha. Eu não, eu não sou safada. Eu sou inteligente, é muito diferente. Tá, e aí? O que que tem a ver com isso? E daí que você vai ter que chamar ele, né? Aqui em cima. Sei lá, falar que eu quero conversar com ele, não sei. Aí, eu tento esconder a câmera, sei lá, ali na mesa. Ou aqui. Sei lá. Então tá. Você me ajuda a esconder a câmera antes, pelo amor de Deus. Ah, esconde ali, pega e coloca atrás do negócio. Acho que não vai ver. Não sei. Ou ali. Ah, não sei. Acho que ele também fica mais escondido. Ele é meio lardinho. Acho que ele não vai ver, né? É, tu me acha. Ah, tá. Mas você vai me ajudar? Ajudo. Tá, sim. Mas eu tô com medo dele não me recusar. Se ele me recusar, você vai enxugar minhas lágrimas, tá bom? Ah, não. Mas acho que o Tássico já te recusou, né? Mais um, daí você pode pular da sacada. Que mãe. Mãe, eu não preciso nem de inimigo, tá? Pode chamar ele, então. Não, me ajuda a esconder a câmera primeiro, pelo amor de Deus. Ah, então... Ah, é bem aqui, gente. Coloca atrás da bolsa. Não sei, aqui. Tem que colocar assim, de pé. Então tá bom. Pode ser? Pode. Oi, entra. Oi, você me chamou? Chamei. É que eu queria conversar com você. Fiz merda. Não, fecha a porta. Então, por que você acha que você fez? Não, por quê? Ah, tá. O que aconteceu? É... Nada, eu só queria, tipo, conversar com você a sós, né? Porque lá embaixo tá todo mundo. E aí, qual foi o seu dia? Nossa, você nem sabe. Por que que não sei? Eu fui no cursinho hoje, né? Aí começa 7h15 minha aula. Ah, nossa, cedo. Credo. Exato, acordo com 6 horas. Aí eu cheguei lá 7h15 e eu esqueci minha bolsa. Na hora que eu cheguei lá na porta do cursinho, eu percebi que eu tinha esquecido da bolsa. Quem que esquece a bolsa? Eu. Mas não podia entrar sem bolsa? Não, podia, mas eu achei ela sem bolsa, né? Eu voltei pra casa. É, porque aí a matéria você tirava foto com o celular. Eu fazia isso no colégio. Às vezes eu nem levava o material, tipo. Mas era depois do pandemia. Não, eu aproveitei que eu tinha esquecido e eu voltei dormir. Eu tava aqui no celular. Nossa! Bom, 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 bom. E o seu dia, como é que foi? Ah, eu fui pra Maringá ontem, né? Aí, como a gravação terminou tarde, eu fiquei pro lado. Aí a gente dormiu no hotel, acordou cedo, desceu, tomou café da manhã e chegou hoje. Acho que 10 minutos, né? A gente chegou aqui. Porque eu tinha aula de autoescola. Eu vou ser o próximo Brian, tá? Tipo, não fazer racha, né? Porque é proibido, né? Mas eu vou dirigir muito rápido. No limite da velocidade, mas eu vou ter... Você vai tirar racha comigo também, por isso. Você tá tirando carteira? Mas eu sei dirigir, e aí... Tu sabe? Sei. E como que você sabe dirigir? Quem que ensina? Meu pai. Aí eu aprendo, tipo, a dirigir, mas eu não tiro a carteira. Eu vou começar a tirar carteira agora. Pra você ver como esse mundo é diferente, né? Eu não gosto de regar pros lugares, né? Porque você, pelo jeito, vai demorar pra tirar. Não, eu tô tirando, eu já tô fazendo minhas aulas. Você tá fazendo suas aulas? Eu não, mas... Então. Eu vou me formar nesse que sei. Você não sabe... Olha, como que você tá bom. Você é muito mentida às vezes, sabia? Eu sou um pouco, mas... Não é mentida, é convencido. Você é mais que eu, Vi. Eu? Exato. Tá. Hein, mas e aí? O que você queria falar? Você sabe que a gente tá se conhecendo, né? Tá, eu conheci sua mãe, seu pai, mas a gente pula essa parte. Você não conhecia o meu, mas tudo bem. É... Ai, como que eu falo isso? Que amargo. Ele não pega, mas não cedo. Não, obrigado. É que você me amou pra mim, fiquei mais nervosa ainda, mas tudo bem. É... Ai, meu Deus. É, você sabe que você é muito legal, né? E tal. É, e a gente se conheceu quanto tempo? Duas semanas. Duas semanas. Duas semanas. É, é, é... Eu diria que duas semanas é bastante. Eu não achava, não. Eu acho que tá muito recente, por quê? Mas a gente tá se conhecendo. É, é verdade. É. E aí? Calma. Calma. O que você tá fazendo? É, eu ia te beijar. Calma, não. É, é que você já me beijou, né? Na verdade, não foi um beijo, foi esse ali, mas aí eu achei que você queria... Então, é por... Não, você sabe que eu gosto bastante de você, eu quero, mas é que... Agora eu fiquei com vergonha. Não, relato. É que você acabou de sair do relacionamento, né? Eu não sei se você... Se é o que você quer mesmo. Como é que é o nome do cara mesmo? Fabio. É, exato. Eu sei, eu não sei se é o que você quer mesmo. Até a gente decidir e tal, a gente vai... Vamos, né? Mas, com calma. Eu acho que tá muito recente ainda. Entendi. Então, você quer esperar? É, vamos indo, vamos ver no que dá. Mas, você sabe que eu gosto bastante de você e tal. Ah, é bom. Obrigada. Aqui. Ah, mas é isso que eu queria falar com você, mais ou menos. Ai, agora... Então, vamos tudo ficar nervoso, relaxa. Você sabe que eu gosto bastante de você, você tá ligado? Uhum. É bom. Mas, eu acho que tem que ir com mais um. Tá. O que você acha? Eu também acho. Tá tudo bem? Tá, tá. Ótimo. Tá, vamos lá. Peraí que eu vou pegar um negocinho. No banheiro, você pode ir descendo. Desce, então. E aí, a gente se encontra lá embaixo, tá? Tá. E... Eu tô sem palavras ainda, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se você é novo no canal, se inscreve. Mas, gente, eu tô chocada. Ele foi muito fofo. Ai, eu tô... Eu tô me apaixonando. Ai, mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. E até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau.